Fala galera, meu nome é Pedris, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, rapaziada, não vai ser nenhum vídeo de grau, nem nada Porque também eu não posso nem sair por conta desse vírus aí Então eu vim agradecer aí pra vocês os 50 inscritos Ele tinha batido 60, só que do nada ele abaixou pra 50 Mas danada não, nós não desiste não, mano, nós é na fé E é isso, muito obrigada aí pelos 50 inscritos Muito obrigado mesmo pra vocês aí que tá deixando like, se inscrevendo no canal E quem é novo aí já se inscreve, rapaziada, que tá assistindo esse vídeo aí Quem ainda não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho aí E muito obrigadão mesmo, muito obrigado, mano, pelos 50 inscritos E compartilha o canal aí pra todo mundo, pra geral Pra gente bater 100 inscritos até o mês que vem Mês que vem é meu aniversário, se eu bater 100 inscritos era um bom presente, mano Então vocês já compartilham o canal aí Ativa o sininho, quem é novo aí Se inscreve, deixa o likezão aí nos vídeos E pra vocês, vocês já devem estar falando Ah, eu compartilho, se inscrevi no canal do cara Dei like no que eu tô ajudando Vocês ajudam muito, mano, fazendo isso Então Já compartilha aí pra geral E muito obrigado mesmo pelos 50 inscritos Eu sei que é pouco, mas é o começo de muita coisa Nós ainda tá começando E daqui um dia nós já vai estar com 200, 300, 400 inscritos Até mil, se Deus quiser E Eu falei com meu colega logo no começo do canal Eu não vou citar o nome dele Falei com ele Já conheci o cara há mais de 6 anos, mano Cês tem que abrir o olho aí com quem vocês pensam que é amigo de vocês Com quem vocês pensam que só quer o bem pra vocês, mano Tem cara que nem assim, não Tem cara que te apunhala pelas costas Falei bem assim com meu amigo Logo no... Não vou nem chamar o cara de amigo, né, mano Que Eu falei logo no começo do canal Falei com ele E aí, mano Se inscreve lá no meu canal Envia o link pra ele Aí no outro dia ele chegou na escola E espalhou pra todo mundo Ah, o cara tá com um canal pequeno E isso e aquilo Fazendo resenha de mim, mano Eu nem liguei, tá ligado? Mas Não seja desumilde não, rapaziada Isso aí é muito feio É ruim, mano E aí ele falou bem assim Ah, teu canal ainda tá com 4 inscritos, mano Cê não vai crescer não Estuda Isso e aquilo Vai estudar Para de fazer vídeo Perder tempo fazendo vídeo Falei, mano, e se eu gosto disso? Ele nem... Ele não fez de me apoiar, tá ligado? Ah, mano, vai dar certo Isso e aquilo Não, o cara me apunhalou pelas costas Falou pra todo mundo Fez resenha de mim Só que eu tava com 4 inscritos Aí Ele viu lá no meu canal Ele me mandou mensagem E aí, mano Já bateu 50, não foi? Eu fui Porque ele... Parabéns aí O cara falou Mandou o áudio Parecendo que tava Com raiva, tá ligado, mano? Ele mandou o áudio Falando que tava com... Parecendo... Dava pra sentir Que o cara tava com raiva Ele... Ah, já bateu 50 inscritos Isso e aquilo Parabéns Aquele parabéns Me deu um parabéns Aquele parabéns Tipo... Aquele parabéns Não... Não querendo soltar Tipo... Não queria ver a felicidade do cara Tá ligado? Aquelas pessoas falsas Que falam Ah, parabéns, mano Isso e aquilo E no fundo do coração Tá lá com ódio Então, rapaziada Vocês ficam de olho aberto aí Com quem vocês confiam Vocês ficam de olho aberto aqui O amigo de nós é Deus Nossa mãe, nosso pai Então é isso Se você gostou do vídeo aí Já compartilha aí pra geral, mano Pra gente bater 100 inscritos Daqui ao final do ano E é isso Já deixa o likezão Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Tamo, viu? Valeu, é nóis E fiquem com Deus Viva o coração Valeu, é nóis E... Uuuui